Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor pela oportunidade que o Senhor tem nos dado mais uma vez de estar aqui direto da igreja em Campinas, do estúdio, através do canal do YouTube, para transmitir a sua palavra. Louvado seja o Senhor. Nós estamos vendo a série Conhecendo a Vontade de Deus hoje. Hoje estamos vendo a respeito do capítulo 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João. Especialmente nós já vimos praticamente três mensagens a respeito do capítulo 14 de João. E hoje o sentimento é falar um pouco mais desse capítulo, tocar em alguns versículos, transmitir para os irmãos o sentimento do nosso Senhor Jesus Cristo quando Ele falou essa mensagem para os discípulos. Eu vou estar iniciando aqui com uma oração. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua presença, também pela Tua misericórdia. Obrigado por essa oportunidade, poder estar aqui diante de Ti, poder ministrar a Tua palavra. Ó Senhor Jesus, nós abrimos o nosso coração e nós confessamos que nós precisamos do Senhor. Abençoa-nos com a Tua palavra, abençoa-nos com o Teu Espírito, com a Tua vida. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então, o sentimento, irmãos, é tocar em alguns versículos aqui do capítulo 14 do Evangelho de João. Antes eu vou estar falando um pouco da estrutura do Evangelho de João, como que ele é dividido, subdividido, para nós poder entender o que o Senhor estava querendo dizer aqui a partir do capítulo 14 do Evangelho de João. Em João capítulo 10, o versículo 10, diz assim, Então, o Evangelho de João, ele fala de muitas coisas, tem muitos assuntos, nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo fazendo muitos milagres, curando muitas pessoas, chegando ao ponto até no capítulo 11 de ressuscitar Lázaro, ressuscitar uma pessoa que já estava morta há quatro dias. Mas tudo isso, irmãos, não é ainda o ponto central, o ponto principal do Evangelho de João. Aqui nós vemos em João 10, 10, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz claramente para nós, Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, nós podemos entender que o ponto principal, o item principal do Evangelho de João, é mostrar que o Senhor veio para que nós tenhamos vida. E aqui ele completa ainda, para que tenham em abundância. Então, um dos itens principais do Evangelho de João é que o homem tenha vida. Que vida é essa? Essa é a vida eterna, é a vida incriada de Deus. Mas como é que eu faço para receber essa vida? Como é que eu faço para adquirir essa vida? Então, a maneira de eu receber essa vida é crendo no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu creio no nome do nosso Senhor Jesus, quando eu creio na sua morte, quando eu creio na sua ressurreição, eu recebo essa vida para dentro do meu interior. Então, esses dois versículos mostram para nós claramente que um dos itens principais do Evangelho de João é o homem receber a vida de Deus, a vida incriada de Deus. Prosseguindo no capítulo 2, o versículo 18, diz assim Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Versículo 19 Jesus lhes respondeu, destruí este santuário e em três dias o reconstruirei. Versículo 20 Replicaram os judeus, em quarenta e seis anos foi edificado este santuário e tu em três dias o levantarás? Versículo 21 Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Então, nós vemos nesses versículos que o Senhor Jesus Cristo fala da reconstrução, da reedificação do santuário. Na verdade, ele se refere, ele usa o santuário ali, o templo na época dos judeus como uma figura. Na verdade, ele estava querendo, ele estava se referindo ao santuário do seu corpo. Então, ele fala que ele morreria e que depois de três dias ele reedificaria, ele reconstruiria o santuário do seu corpo. Então, nós vemos que o Evangelho de João, ele trata de duas coisas principais. Ele fala da questão da vida, mas ele fala também da questão da edificação. Então, por um lado, nós, como os seus filhos, todos aqueles que receberam a sua vida, se tornaram filhos de Deus. E, por outro lado, todos nós precisamos ser edificados. Aqui em Efésios, capítulo 4, o versículo 13, diz assim, Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. 15, mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. 16, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, por um lado, o Evangelho de João mostra para nós que nós precisamos receber a vida de Deus, essa vida incriada de Deus, mas, por outro lado, não basta só nós recebermos a vida de Deus. Todos nós, como os seus filhos, nós precisamos também ser edificados. Então, o Evangelho de João, ele mostra para nós a questão da vida e a questão da edificação. Louvado seja o Senhor por isso. Continuando aqui no Evangelho de João, o versículo 14, do capítulo 1, diz assim, E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O versículo 1 diz assim, No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 2 Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3 Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quatro A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Cinco A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, por esses versículos, nós vemos que antes, na eternidade, no princípio, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele estava com Deus, mas em determinado momento, Ele se fez carne. Ele veio até o homem. Ele veio habitar entre o homem. O versículo 16, continuando, do capítulo 1, diz assim, Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. 17 Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. 18 Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, nós vemos que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo revela Deus para nós. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo traz Deus até o homem. Então, nós podemos ver que por meio da encarnação, por meio da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, Ele pôde ter acesso, Ele pôde ter contato com o homem, a respeito do homem. Lucas, capítulo 7, o versículo 15, diz assim, Aqui é aquela passagem em que havia um jovem que estava tendo o funeral de um jovem, cidade de Naim, e estava tendo o funeral, estava tendo o cortejo ali, e a mãe dele também estava junto, e o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele aparece, e chega um momento que Ele toca no esquife do caixão, e Ele dá uma ordem, e o jovem, Ele se levanta, Ele ressuscita. Quando chega no versículo 15, diz assim, Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Versículo 16, Todos ficaram possuídos de temor, e glorificavam a Deus, dizendo, Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Então, nós podemos ver que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, é a vinda de Deus, é a manifestação de Deus, é a encarnação de Deus na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor por isso. Então, o Evangelho de João, irmãos, ele tem 22, ele tem 21 capítulos. Do capítulo 1 até o capítulo 12 do Evangelho de João, nós vemos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o verbo, ele se fez carne, e ele passou a habitar entre os homens. Então, a ênfase do capítulo 1 até o capítulo 12 do Evangelho de João, é destacar a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesses primeiros 12 capítulos, nós vemos muitos milagres, muitas curas, nós vemos, assim, o Senhor fala de muitas coisas com respeito à sua vinda ali, com respeito à sua encarnação. E quando chega no capítulo 13 do Evangelho de João, o capítulo 13 é um marco, é um capítulo, assim, que é uma referência, é um ponto de referência, ele é um marco, ele é um divisor de águas no Evangelho de João. Por quê? Porque a partir do capítulo 13, o apóstolo João, ele começa a mostrar o verdadeiro objetivo da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, do capítulo 1 ao capítulo 12, a ênfase está na encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, está na vinda de Deus, através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. quando chega no capítulo 13, o versículo 1, diz assim, Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, nós podemos ver, irmãos, que destaca claramente para nós aqui, capítulo 13, versículo 1, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Então, nós vemos que o Senhor Jesus, ele veio com objetivo. A intenção do nosso Senhor Jesus não era ficar para sempre aqui em pessoa física. Aqui, nós vemos que, nesse capítulo, o apóstolo João, ele mostra para nós claramente que Jesus, ele sabia que a partir daquele momento, através da sua morte, através da sua ressurreição, ele passaria deste mundo para o Pai. Ou seja, ele voltaria para o Pai. O versículo 3 diz assim, Então, aqui nós vemos claramente que o Senhor Jesus, ele veio de Deus, ele se encarnou, mas aqui fala que ele voltava para Deus. Então, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele tinha um objetivo. Ele tinha um objetivo, ele tinha uma meta, ele tinha também um propósito para tudo isso. Então, os primeiros doze capítulos do Evangelho de João, ele destaca a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele destaca a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa vinda do nosso Senhor, essa encarnação do nosso Senhor Jesus, na verdade, é como nós vemos, nós lemos em Lucas, capítulo 7, é a vinda do próprio Deus até o homem. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, a partir do capítulo 13, especialmente o capítulo 14, nós vemos a ida do nosso Senhor Jesus Cristo, a volta do Senhor Jesus Cristo para o Pai. Então, o capítulo 14, o versículo 2 e 3, diz assim, Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala claramente para nós aqui, no versículo 3. Então, nós vemos a vinda do capítulo 1 ao capítulo 12 do Evangelho de João, e a partir do 13, especialmente o 14, nós vemos a ida. Então, o ponto aqui, o destaque, a ênfase aqui, a partir do capítulo 14, está na ida, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo para o Pai. Então, lendo novamente, ele diz assim, E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, essa ida do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, essa volta dele para o Pai, ela tinha um objetivo, ela tinha um objetivo bem definido. No versículo 2, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala claramente, Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, nós vemos que essa ida do nosso Senhor Jesus, primeiramente, é uma ida onde ele fala que ele estava indo para preparar um lugar. Então, esse trecho de João, tanto o versículo 2 como o versículo 3, fala claramente, essa ida do nosso Senhor Jesus, irmãos, é uma ida que é através da sua morte e da sua ressurreição. Então, a ida do Senhor é uma ida através da sua morte. E a volta do Senhor, o retorno do Senhor, a vinda do Senhor, é uma vinda através de sua ressurreição. Então, o Senhor Jesus morreu, depois de três dias ele ressuscitou, e nesse período, irmãos, desses três dias, ele preparou o lugar, na verdade, esse lugar, há muitas perguntas, há muitas especulações, às vezes as pessoas perguntam, que lugar que é esse, aonde que é esse lugar, aonde que o nosso Senhor Jesus Cristo foi. Mas, se nós lermos o capítulo 14, tem dois versículos claramente, que mostram para nós, que esse lugar, na verdade, irmãos, é o próprio Pai. Então, o Pai é o lugar, aonde o nosso Senhor Jesus Cristo, através da sua morte e ressurreição, ele foi e preparou esse lugar, ele retornou, e nesse mesmo lugar, ele recebeu nós, nele mesmo. Então, o versículo 12 diz assim, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, diz assim, Então, que lugar que é esse? Para onde que ele estava indo? Ele estava indo para o Pai. Então, o lugar que ele estava indo, preparar, era o próprio Pai, através da sua morte e da sua ressurreição. E o 14, 28, diz assim, Ouvisteis que eu vos disse, eu vou e volto. Então, nós vemos claramente, irmãos, do capítulo 1 ao capítulo 12, a ênfase está na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A ênfase está na encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, a partir do capítulo 13, especialmente, irmãos, a partir do 14, nós vemos que a ênfase do nosso Senhor Jesus Cristo está na sua ida. Então, nós vemos aqui, o versículo 28, Ouvisteis que eu vos disse, eu vou e volto para junto de vós. Se amasseis, alegrar-vos íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então, nós vemos claramente que o lugar é o Pai. Ele estava indo para o Pai. Ele estava indo preparar um lugar no próprio Pai e Ele voltaria para nos receber nele mesmo. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele veio por meio da sua encarnação, Ele estava indo por meio da sua morte e estaria retornando por meio da sua ressurreição. Então, esses pontos, irmãos, nós precisamos estar bem claros a respeito desses pontos do Evangelho de João. Louvado seja o Senhor por isso, por ter aberto, por ter nos revelado essa palavra para nós. O capítulo 21 do Evangelho de João, na verdade, 21 não, o capítulo 20, a partir do versículo 19, diz assim, Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. 20 E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. O versículo 21 diz assim, Disse-lhes, pois Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Olha só o versículo 22, irmãos. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então, aqui nós vemos que essa passagem foi depois da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que os discípulos estavam em um ambiente fechado. O Espírito Santo registra para nós claramente que estavam trancadas as portas, mas de repente Jesus aparece no meio deles. De repente, o Senhor Jesus aparece entre eles e Ele fala duas vezes, paz seja convosco. E logo em seguida, o nosso Senhor Jesus Cristo fala assim, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Em 1 Coríntios, irmãos, capítulo 15, o versículo 45 diz assim, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é Espírito vivificante. Então, nós vemos, irmãos, que o primeiro Adão, ele foi feito alma vivente, mas o segundo Adão, o nosso Senhor Jesus Cristo, através da sua morte, através da sua ressurreição, ele se tornou o Espírito vivificante, ele se tornou o Espírito que dá vida. Então, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, ele se pôs ali entre os discípulos, no meio dos discípulos, ele já estava transfigurado, ele já tinha transfigurado o seu corpo, ele já tinha deixado de ser carne, e já tinha se transfigurado em Espírito. Então, quando os discípulos receberam o Senhor ali naquele momento, em João, capítulo 20, na verdade, eles receberam o Espírito. Então, o Evangelho de João, irmãos, novamente, eu volto a frisar, do capítulo 1 ao capítulo 2, destaca para nós a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. A partir do capítulo 13, capítulo 14, 15, 16, 17, e até aqui o capítulo 21 do Evangelho de João, o Senhor destaca para nós, irmãos, a sua ida através da sua morte e o seu retorno através da sua ressurreição. Só que, em ressurreição, ele já não retorna mais no seu corpo físico, ele já retorna no seu corpo espiritual. Aqui, fala claramente para nós que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele se tornou o Espírito. E esse Espírito, quando nós cremos, irmãos, ele entra para dentro de nós e nós o recebemos como a nossa vida, como a nossa salvação, como a nossa redenção. Louvado seja o Senhor por isso. Então, o capítulo 14, o versículo 2, o versículo 3, ali mostra para nós claramente, a ida do nosso Senhor Jesus Cristo, a questão dele estar preparando um lugar, esse lugar é o próprio Pai, depois ele retorna e ele nos recebe nele mesmo. Louvado seja o Senhor por isso. O capítulo 14, ainda, a partir do versículo 16, diz assim, E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, a intenção, irmãos, do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele nos recebe nele mesmo, quando nós recebemos ele mesmo para dentro do nosso interior, ele permanece para sempre conosco. Em Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18 até o versículo 20, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele fala claramente que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a intenção do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, é permanecer para sempre conosco. Louvado seja o Senhor. O versículo 17, continuando, diz assim, O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Então, outro ponto importante aqui, irmãos, do capítulo 14 do Evangelho de João, aqui ele fala assim, Vós o conheceis porque ele habita convosco. Então, naquele momento, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava fisicamente, ele estava em pessoa física, habitar convosco, significa que o nosso Senhor Jesus Cristo estava entre os discípulos, mas no finalzinho do versículo, ele fala assim, e estará em vós. Então, nós vemos que essa promessa, ela foi cumprida no capítulo 20, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, ele soprou para dentro dos discípulos, os discípulos receberam o Espírito, nós vemos que a partir daquele momento, o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele estava, ele permanecia para sempre com os discípulos. E conosco, irmãos, não é diferente, um dia nós cremos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, um dia nós invocamos o teu nome, o nosso Senhor Jesus Cristo como o Espírito, como esse outro Consolador, ele entrou para dentro do nosso Espírito e hoje ele já está em nós. Louvado seja o Senhor por isso. Então, outro ponto muito importante do capítulo 14 do Evangelho de João, irmãos, é que o Senhor, ele é o Espírito, ele é o outro Consolador e hoje ele está dentro do nosso Espírito. Louvado seja o Senhor por isso. Romanos capítulo 8 reforça esse sentimento para nós. Romanos capítulo 8 o versículo 9 diz assim, Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então, é um fato, irmãos, o Espírito de Deus, esse outro Consolador, ele habita em nós. Versículo 9, continuando, Romanos capítulo 8 versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Versículo 10. Se, porém, Cristo está em vós. Então, esse Espírito do versículo 9, irmãos, na verdade, ele é o Cristo do versículo 10. Então, na verdade, o Cristo, que estava em carne ali nos Evangelhos, ele foi transfigurado, ele se tornou Espírito e hoje ele está em nós. Então, se, porém, Cristo, o versículo 10, está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. O versículo 11, o apóstolo Paulo novamente, ele volta a falar do Espírito. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, esses versículos mostram claramente para nós, irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o Espírito, ele entrou em nós ele habita em nós e ele permanece em nós. Louvado seja o Senhor por isso. Voltando ainda lá em João 14, a partir do versículo 18, continua dizendo assim, Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então, nós vemos, irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi e ele já voltou. Hoje, ele habita em nós. Versículo 19, Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. 20, Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Outro ponto importante, irmãos, do Evangelho de João. No versículo 2, João 14, 2, diz assim, Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe terei adido, pois vou preparar-vos lugar. 3, E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E no versículo 20, fala assim, Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Outro ponto muito importante, outra ênfase que eu gostaria de destacar aqui no Evangelho de João, principalmente no capítulo 14, irmãos, é que a ida do nosso Senhor Jesus Cristo para o Pai, o fato dele ter morrido, dele ter ressuscitado, o fato dele ter preparado um lugar no Pai, irmãos, é para que ele pudesse pudesse nos receber nele mesmo e no Pai. Então, a intenção do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, o propósito do nosso Senhor Jesus Cristo de ter preparado um lugar no Pai é para nos receber no Pai, é para nos introduzir no Pai, é para levar o homem para dentro de Deus. Então, por isso que eu frisei várias vezes, a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, traz Deus para dentro do homem. E a ida do nosso Senhor Jesus Cristo através da sua morte e da sua ressurreição leva o homem para dentro de Deus. Esse é um dos, é o ponto central, é o propósito central, é o objetivo principal, irmãos, da ida do nosso Senhor Jesus Cristo em preparar um lugar no Pai. Então, a sua ida é para introduzir o homem em Deus, é para colocar o homem dentro de Deus. Então, ele fala claramente para nós, naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Louvado seja o Senhor por isso. Continuando o versículo 21, diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama e aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 22, disse-lhe Judas, não escariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Versículo 23, respondeu Jesus, se alguém me ama guardará a minha palavra e meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Outro ponto importante do Evangelho de João é que o Senhor, irmãos, Ele quer fazer morada em nós. Aqui Ele fala assim, respondeu Jesus, se alguém me ama guardará a minha palavra e meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Então, o Senhor, irmãos, Ele habita em nós, o Senhor está nos conduzindo, né, esse processo de nos, Ele está nos conduzindo à glória, está nos conduzindo para nos introduzir no Pai e aqui fala também que o Senhor, Ele quer fazer morada em nós. O Senhor, Ele já habita no nosso Espírito, mas Ele precisa ainda ganhar a nossa alma, Ele precisa ganhar o nosso corpo, então, fazer morada aqui, irmãos, é ganhar o nosso ser por completo. Voltando novamente no versículo 2, 14, 2, fala assim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, quem são essas muitas moradas? Quando chega no versículo 23, nós vemos que essas muitas moradas, irmãos, são todos aqueles que creram no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, são todos aqueles que foram salvos, que foram batizados, é cada um de nós, são os seus santos, são os seus filhos, então, Ele fala, na casa de meu Pai há muitas moradas, aqui está no plural, são os muitos filhos de Deus, mas no versículo 23, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mostra claramente que Ele quer fazer morada em nós, isso é algo individual, é algo particular de cada um dos seus filhos, louvado seja o Senhor por isso. Então, nós vemos, irmãos, outro ponto muito importante, o Senhor, Ele quer fazer morada em nós, Ele quer habitar em nós, então, um dos propósitos, do objetivo principal do nosso Senhor Jesus Cristo, da sua ida, dele ter ido preparar lugar no Pai, é fazer morada em nós, louvado seja o Senhor por isso. Em Romanos, capítulo 12, o versículo 5, diz assim, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então, essas muitas moradas, irmãos, é o corpo de Cristo, são cada um dos membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 16, diz assim, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então, mostra claramente para nós aqui, irmãos, esses versículos de 1 Coríntios, que nós somos o santuário de Deus, esse santuário é o santuário sagrado e que Deus, Ele habita em nós. Louvado seja o Senhor por isso. Ainda em Isaías, capítulo 57, Isaías capítulo 57, o versículo 15 diz assim, porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, nós vemos claramente, irmãos, que o Senhor, Ele habita no alto, Ele habita num santo lugar, Ele é sublime, mas Ele também habita com o homem, Ele habita também no coração do homem, Ele habita também o espírito, no espírito do homem. Então, nós vemos que um dos, o ponto principal, irmãos, não é só o Senhor, né, ter vindo, ter nos salvado, ter nos regenerado, mas o capítulo 14 do Evangelho de João mostra claramente para nós que o Senhor, Ele habita no nosso interior, Ele deseja, Ele está fazendo, Ele está trabalhando para fazer morada em nós. Louvado seja o Senhor por isso. Eu vou estar lendo aqui, encerrando, lendo o último versículo que está no capítulo 21 de Apocalipse, o versículo 3, Apocalipse capítulo 21, versículo 3, diz assim, Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então, louvado seja o Senhor por isso. Eu encerro a palavra por aqui e vou estar terminando com uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, obrigado por essa comunhão, obrigado por ter revelado para nós o teu propósito, o teu plano, a tua vontade. Ó Senhor Jesus, obrigado também por habitar em nosso interior, obrigado também por ter se tornado o Espírito e hoje estar com cada um de nós. Ó Senhor Jesus, nós somos gratos a ti, louvado seja o Senhor. Amém. Amados, irmãos e irmãs, todo cristão precisa conhecer o que tem hoje no coração de Deus. Paulo escreve que estava oculto dos séculos e das gerações, se manifestou aos seus santos. Se não conhecermos a vontade dele, não venceremos. Nesta série, vamos explorar as profundezas de Deus, juntos, conhecendo a vontade de Deus, hoje. Amém.